É pior do que a de 15. Pastor, e por que que ninguém tá comendo tampa de mala velha? Por que que a gente não tá vendo tampa de mala? Por que que as pessoas não tão comendo animal de todo jeito? Por que que não tá morrendo ninguém de fogo? Por que? Na feca de 15, as pessoas iam embora, o gado morria, as pessoas comiam até os cachorros. Animada. Por que que lá não tá acontecendo isso? É, mas aqui já tão comendo até jumentos. Já. Por que que não tá acontecendo isso agora? Porque o homem, ele evoluiu a sua vida, as suas condições financeiras. Certo? Hoje em dia, escuta aí. Hoje em dia é pensão, é aposentadoria, é vale-buxo, é vale-gás, é salário não sei o que, cartão família, todo mundo. Outra coisa, de um modo geral, o homem, ele criou meios pra viver que não seja, mais escolas, mais igrejas. Dá um minutinho, a merenda das escolas que alguns não dão valor, mas é uma arena baseada na alimentação, que tem uns nutrientes que são necessários, e de qualquer maneira, de uma maneira certa, de uma maneira, consegue atingir aquela comunidade, né, aqueles alunos, todos alunos estão na escola, aquele número de alunos, eles estão garantindo aquela sua, aquela sua, ainda mais agora com o programa de educação, que é outro programa social, que você tem um almoço na escola, você tem todas as, né, que às vezes até não valorizadas, mas ajuda muito. Pra alguns alunos nossos, possivelmente, o almoço deles é de nove e meia dessa escola. Aquela merenda que você tá dizendo, nossa merenda não presta, ou faltou sal, tem sal demais, não tem isso, não tem aquilo. Pra alguns alunos nossos, pra alguns alunos nossos, é o almoço deles. Desculpa, tá certo? Então, a situação melhorou, as condições melhoraram, né, a aquisição, a geração de empregos, tá certo? Então, a nossa palavra era essa, só mais uma coisa, vocês tão vendo aquele galhão aí em cima ali, ó, lá em cima ali, não tem nada a ver não, vamos embora.